A Deolane tem um segredo absurdo do Léo Dias, qual será esse segredo? Vamos ver o que aconteceu aqui, vem comigo pra você entender tudo. Olha só, gente, ontem, conforme eu já mostrei, a Deolane publicou um vídeo debochando o Léo Dias, passando a mão no nariz, ah, porque a Deolane pra cá, pra lá, imitando ele, dizendo que ele só publica notícias dela, e aí você sabe muito bem que o Léo Dias fez a cobertura completa sobre a prisão da Deolane, inclusive acabou brigando com ela, com a família, por conta disso, não é verdade? Agora que a Deolane está solta, ela decidiu soltar as próprias garras, e começou a ameaçar o Léo Dias sobre uma situação aí que a gente não sabe ainda o que é. Ó, ela publica, não me bloqueia não, a Deolane do Velho Testamento tá voltando, viu? Cansei. Então ela diz que o Léo Dias bloqueou ela, e depois disso, o Léo começou a apagar as publicações que veio sobre a Deolane. Isso foi muito estranho, porque na época que a Deolane foi presa, o Léo Dias bancou, inclusive a Deolane processou ele, ele ganhou na justiça, e ainda debochou dela. Então assim, se ele não apagou as publicações nem com o processo, por que agora que não tem processo nenhum ele tá apagando? Porque tem alguma coisa aí que a Deolane tem pra divulgar dele. E sobre ele ter apagado as postagens, aí ela escreve, ó, Não apaga a postagem, seu merda. Tô pronta, preparada e querendo. Gente, ó, eu ainda não sei o que é esse segredo que a Deolane tem do Léo Dias, mas eu vou buscar as informações, e assim que eu a tiver, eu trarei aqui. Então se você quiser saber qual é esse segredo, continue me acompanhando, porque eu vou trazer aqui, viu? Tem muita gente que acha, ah, é porque o Léo Dias utiliza entorpecentes. Não, não é isso, isso daí todo mundo já sabe, isso daí não é segredo nenhum. O segredo é outra coisa, maior, mais grave, que daqui a pouco a gente vai saber. Então continue me acompanhando se você não quiser perder. Voltarei com mais informações sobre esse e outros casos. Até uma próxima e tchau!